Pois é É difícil falar Você treinou na Bolívia em altitude Eu já treinei em um lugar chamado Pucarani Na Bolívia Acima do Lago de Chicaca É 4 mil, eu fui a 4 mil e 400 Treinar nesse lugar Foi o treino mais difícil da minha vida Tinha que ir numa igrejinha Falaram assim pra mim, você vai até a igreja Dá 10 quilômetros, aí você volta O primeiro 10 quilômetros foi um menino me acompanhando E eles me dando água Esse segundo 10 quilômetros eles desapareceram Eu e aqueles, os Andes nevados E eu com frio Eu cantava Da igreja, eu tava naqueles Sabe aqueles programas da Discovery sobre a vivência? Foi o que eu fiz, tava quase andando no final Esse foi o treino mais difícil que eu fiz Mas você não chegou a fazer aclimatação Você chegou lá e já começou Eu já tava treinando e tal, aí no final de semana Eu fiz lá um sábado longão Eu fiz em La Paz mesmo Que já é alto, é 3.600 Aí depois o outro nós fomos pro Titicaca 4.000 eu tava bem Só que aí me levaram pra esse lugar E me deixaram sem água Sem minha bebida Sem nada ali sofrendo Eu não tive perna pra aquilo não Foi muito difícil Mas eu gosto da altitude Mas esse tempo foi particularmente Foi muito difícil Mas olha, eu treinar em setembro Outubro, setembro Em Brasília É surreal É surreal É surreal Eu adaptei todos os meus bonés Eu costurei toalha Fui em lojas Comprei Igual aquelas de pescaria Que você fica botando Trocando Deixa um boné com gelo no cooler E aí quando você passa Troca o boné e coloca Hidratação Minha mãe ficava de bicicleta No meu lado o tempo todo Porque esse ano Todo ano A temporada acaba em agosto Setembro eu tenho uma folga Então eu percebi Que eu nunca tinha treinado Nesse setembrão de Brasília E na pandemia eu tive que treinar Foi surreal Fiz alguns treinos ali Colorado Sobradinho A gente tem um lugar Que a gente treina De estrada de chão A gente não podia treinar Porque era Parecia areia Então pra mim foi Uma experiência absurda Setembro em Brasília Pra quem não conhece É extremamente seco Extremamente seco Foi assim Eu nunca tinha sentido Vai queimando o nariz Você sente queimar né É muito pesado O sol vai te machucando Você vai ficando Todo cinza Com a pele envelhecida O cabelo Não adianta O que você fazer Ele fica totalmente quebrado É bem tenso Você sai assim Do treino Bem cansado Te tira a força Você é assado mesmo Obrigado 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 Obrigado